Tudo que eu construí é pura ilusão Castelo de areia no verão Diga pra mim que é tudo mentira Mas nossa vida nos primeiros tempos foi muito boa Saímos no tapa, depois recitei o Fernando Pessoa De que vale a paz na medida errada Insistindo em magoar a pessoa amada Tudo que eu consegui foi pura intuição Meu caminho é bem longe da escuridão Olhe pra mim, estou aqui ainda Quem disse que a vida é feita de sonho Tinha razão Um futuro medonho, uma nova Hiroshima Tomara que não De que vale andar na mesma calçada Desta cidade, não espero mais nada Diga pra mim que é tudo mentira Mas nossa vida nos primeiros tempos foi muito boa Saímos no tapa, depois recitei o Fernando Pessoa De que vale andar na mesma calçada De que vale amar na medida errada